E no vídeo de hoje você vai ver... E por que o Fluxo escolheu o Cruel ao invés do Itachi para subir para a Lightning principal? Você vai saber tudo isso aqui agora. Sobre NFA, ingresso no Hopi Hari, primeiro presencial, com o público, vai lotar? O que é que vai acontecer? Bem, debate sobre isso nesse vídeo aqui que você vai ver. E você sabia, meu parceiro Curiosidade, a Dolas tentou contratar o Luka muito tempo atrás. E por que não deu certo? O CPN teve muito entretenimento, muita farpa, o Moreno que ficou pistola, meu parceiro se exaltou, culpou a produção e logo em seguida pediu desculpas. Eu vou te falar tudo isso sim aqui nesse vídeo. E ainda tem outro comparativo, MTS ou Kauan. Quem você escolheria se pudesse colocar apenas um na sua equipe? Fechou minha papinha de resto, likezão, se inscreve no canal e é isso, bora começar. E o Batman, meu parceiro, já soltava aquela indireta, né? Tem muita gente que não merece estar no lugar que tá. Bem, pra quem seria isso tudo? Equipe da Bey, meu parceiro foi a grande campeã da NFA Challenge. Muito bom, né? Equipe nova também chegando por aí. É legal pra o cenário. Comparativo rápido, MTS ou Kauan? Você só pode escolher um. Escuta aí o debate. Pô, e MTS e Kauan? Entra no Discord aí, DZ. Já respondeu, pô. Eu sei. Ele respondeu, eu respondo o MTS. Ah, quem tem mais título é o Kauan. MVP é o MTS. Como assim, cara? O MTS tem um, o Kauan tem um também. É verdade, viado. Tipo assim, o MTS tem um segundo e um primeiro, viado. Mas não interessa, cara. E essa ele foi segundo e logo foi terceiro. E o Kauan é um cara que tem mais que um em Mundial e em LBFF. Não, sim, pô. Que brigou pra mim é que brigou pro MVP. O Kauan é maior em questão de títulos e tudo, viado. Sério. Não, mas o MTS não é capitão, pô. Ele é... Nunca foi, foi. É, o MTS não é. Ele até jogou um pouco na SS. Ele fala por bomba, sim. É. Não. Quando... Deus me perguntou o quê? Não, por bomba, sim, o MTS. Ah, claro, né? O MTS é melhor a granada do jogo, pô. Eu vi esse cara jogando de bomba. Então. E a Copa FF vai começar dia 21. Agora. Dia 21 é quando? Terça-feira. Isso mesmo. E começa às 6 horas. Terça-feira, às 6 horas. Esse X1 da Libera é pica, tá? Em toda cidade vai ser. E o Jean ainda lá, o Jacogita novo uniforme, claro. Para a equipe. O pessoal tá falando aqui. Jatinha, concordo 100% com você. Pode levar. Deve ser a torcedora da Lousis, velho. Isso é da Lousis, velho. Os caras fazendo a intriga. Quando nós queria, ele não queria. Vocês tentaram? A Lousis tentou nunca, Jota? Tentou, L.P. Lembra não? Não lembro. Porque a gente falou com o Delo. Ai, não. Tu não tava ainda. Não, eu não tava, não. Tu tava chegando, L.P. Tu chegou logo após o Z. Vocês tentaram, L.P.? Tentamos. Nós falamos com o Delo, pô. E aí, ele... O Delo não quis negociar com vocês? Não, ele falou que tinha que decidir, né? Ah, ele decide, né? O jogador que decidiu. Ele treinou com a gente ainda de Misterioso uma vez. É mesmo? Aham. E ele jogou bem, tá? Ele jogou bem. E aí, era só a decisão do jogador. Se o jogador quiser, vocês iam fazer fix. L.P. Chegou um negócio pesado aqui agora, tá? Se o L.P. Levar o look. Eu dou 500 subs pro J. Ainda faço um donate de 100 conto pro L.P. A proposta tá na mesma. Ave Maria, velho. Caraca! E o Sacola? Faz o P, né? Já colocou ali. Contrato assinado. O eu e o meu parceiro não faz mais parte da Os Grandes. E o canal do Fluxo? Fala, Vitor Araújo. Mano, o canal do Fluxo tá lá, né? Trapa. Acho que eles tão postando alguns conteúdos. Mas de Free Fire mesmo, pá. E... Porque a gente tá fazendo um replanejamento aí, né, mano? Pra... De uma rapaziada da equipe de captação. Pra tá gravando novamente os influenciadores. Fazer tudo bonitinho, tá ligado, tropa? Serol. Manda aí, manda aí. Mandei pra tu no zap. Manda, 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 manda. Imagina, Serol. E o que você ganhar também... Caraca, não é isso? E o que você... Foi bom pra cá. E o que você ganhar é seu. Mas esse porra live aí é muita coisa, velho. Caraca, não. E aí, se o que você ganhar no final é seu, tá ligado? Acho que eu mandei pro ver. É tudo também. É isso, tá? É fora, cara. 18 live, Wood. Isso, é isso mesmo. É de uma hora e meia. Vai dar, então, 27 horas. Show de bola. Mas tem, tipo, 12 history, tá ligado? Não posso estar aqui no feed. Mas de boa, de boa. Pode entre. Na Copa FF, o Laude parece que não tá mais caindo com a luz, né? Pula nada, pula nada. Pula nada. Veio. Ele? Veio não, veio. Correu, velho. Vou falar daqui. Olha aqui, vem um desenho bom. Dá pra passar daí, não. E agora, parceiro, falar de CPN. O Elisindo estava doido pra jogar, mas ninguém convidou ele. Antes da gente começar, CPN pegou aí mais de 100k, 112k. Eu tirei um print, cara. Muito bom. Mais de 100 mil likes também. O Edson também pegou muito público. Cara, só coisa boa. Cenário aquecido, muito bom. Então, bora começar, né? Peguei alguns momentos. Não todos, claro. Foram 8 horas de live ontem. E eu trouxe aqui as melhores partes. Muito entretenimento, muita farpa. Se liga só. Vantagem pra equipe do CPN. Olha isso. Como joga o Flup. Olha aí. Ei, então mano, o Max levantou. Vai levantar aí. Ei, vai pegar não. É bom assim, meu irmão. Ave Maria. Flup. Ameceram muito a barra. Não ganhou muito, fazendo pote. Olha o Flup. Olha o Max. Não dá pra ver a cara do Flup. Já vai trazendo de volta. O Max já tá de pé. E o Tchul, o que é isso, hein? O Tchul é um exército de um homem só. Derrugou dois. Ele sozinho segurou, não deixou ninguém chegar perto. E empatar o jogo. Você! Ei! Eita! Eita! Acabou! Eita! Acabou! O que o chão? Eita! Só lá, logo! Menino! Vamos no baço de cima da cadeira, aí. Vamos no baço de cima da cadeira. Vamos no baço de cima da cadeira. Vamos no baço. Vamos no baço de cima da cadeira, aí. Vamos no baço. Vambora! 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 Pegou e passou uma visão da hora pra mim! Falou, pô, Nobru, vou chamar os moleque aí desconhecidos do cenário, vou chamar os moleque pra dar oportunidade dos moleque aparecendo. Fala aí, Moreno! Deu oportunidade pros moleque aí, ó, 2D, Brand, que a gente não tá conhecendo ainda, o PHzinho já conhece o tropa, tá ligado? O PHzinho é do meu time. Então é isso, vocês vão ver o menor amassando aí, os moleque é brabo, então no final a gente conversa mais porque agora não vai ficar falando muito. Vai ter faipa, vai ter faipa, Moreno? Mas tem que ter aquela farinha. Então vamos... Só tem o próprio Moreno, conseguiu derrubar um. 2V1, 2V1. Momento complicado, vamos ver se o Moreno consegue trazer de... O Moreno vem pra cima e 7x2. Fecha o primeiro ponto. Fora o Bile. Bebe, 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 bebe. Bebe, bebe, bebe. Tá dando água aí, Jotia. Ele tá dando... Tem que dar água isso daí, que o outro time clicou bem. Rapaz... Eu fui pra esquerda. Eu fui pra esquerda, correu. Eu tô... Muito fraco, velho. O Kitil tá muito mais, não é nem o cara gritando. É o cara fazendo tipo... Tipo, explicando as paradas, tá ligado? Eu encosto, eu tô 3 meses sem jogar. Olha aí, eu tô 3 meses sem jogar. Aí não, Trapa. Esses caras... Eu vou falar o seguinte, eu sou coach, eu tô mais de 3 meses sem jogar. Voltei a jogar, os caras falaram que ia ser fácil e eu ainda fui MVP. Eles têm que respeitar, mesmo aposentado, eu bato nesses fracos aí, ó. Já tomou aquele capa já. Agora encaixou. Deitou um, trouxe... Deixou ir lá. O Sniper tá no 1x1. Ah, Sniper! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vai chorar! É, o Trapa reclamou de alguma coisa ali, o Sniper... Tá no gelo! Tá no gelo! Acordou, 5x0, já tem jogador caído. Nossa! 3x2! Que atropia! 3x4! 3x4! Ih, rapaz! O que aconteceu? Eu também! Eu também! E o que eu falei? Eu falei que o time Moreno já reagiu, papai! É um pouco de confiança. Mas o time Moreno não quer saber. Já botou um no chão. Já tá no 2v2. Vem pra cima o Toby. Reação? Vai! 1x1, hein! Meu Deus! É 1x1! Meu Deus! É 1x1! É 1x1! Meu Deus! É 1x1! Ele é 1x1! Fala, Mareno! Fala, Mareno! Fala, Mareno! Fala, Mareno! Eu só quero que aquele dali fique atrás! Só isso! Tu nem manda! Tu nem manda! Tu nem manda! Tu nem manda! O bagulho é que é jogador de prepáren! Nem é coach, não! Aquele só de ganhar de coach, ó. Olha lá. Caramba, velho. Já conseguiu aplicar dano, mas não derrubou ninguém, hein. Momento raro. O homem é o rei do capa, vai buscando. Não tá pensando em encontrar alguém ainda não. Já tem jogado no chão. O time do Moreno pode fechar a partida. É um 4v2. Tem vantagem demais. 4x1. Iiiiih! Mas ele é flacoa! Deixa pra lá! Deixa pra lá! Deixa pra lá! Vai pra casa! 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 Eu sou o muro! Joga isso e veja pra mim, po! Eu moreno! Pentear não! Pentear não! Pentear não! Vira os que o caralho! Quem ganhou? Quem ganhou? Vira os que o ganho? Quem MVP? Quem MVP? Quem MVP esse campo? Quem? Aaaaah! Tá maluco? É o Vaque ali no meio? Só joga isso. Só joga isso! Ei, calma isso! Ei, ei. Ele tá concentrado a Fera tá? Ajeitando a Sense. Menino, ele arrumou uma briga com o Del Rio hoje. O Del Rio já não queria mais jogar. Ele arrumou um conflito, foi no time dele mesmo. Mentira. Pode tirar o Del Rio, vou botar outro. Eu falei, oxi. Ele tá arrastando pra cima, tá vendo ali? Ó a cara da fera. Marco, vamos falar sobre coisa séria aqui agora. Não, vamos não. Nunca jogou um presencial na vida, irmão. Na vida, tá ligado? Ele jogou nenhum camp mesmo jogou. Não, já deve ter jogado uns 4x4 aí da resenha. Ajeitando o monitor agora. Meu amigo é treino. Oxi, 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 oxi. Ó o Boca, a Boca. Tá ajeitando o monitor, tá ligado? Tem um campeonato, então quer levar mais um. Nossa senhora. Já foi o primeiro. Mas tá sem vida. Não tem pra onde correr. Vai rilando a Loki, aí não dá, né? Aí não dá. Aí jogaram bem. O Jim veio pra cima, jogou junto. Você vai carregar esse time ruim, cara. Então você vai ter que carregar esses 3 de agosto. Vai ter que carregar. Xa, oxi, vai ter que carregar esses 3 de agosto. E é um time de B, velho doido. Eita, gostei, velho doido. Eita, gostei do bocada. Zero kill, tá ligado? Zero kill. Zero kill, vai ter que carregar esses 3 de agosto. Tá desesperado pra pegar kill, tomou. Vai pegar. Vai pegar kill. Vai subir o feed, não, Bru. Momento de tensão. Ah, não. Não pegou. Não pegou. O Melrio não deixou o Boca pegar kill. Deitar, ele tá deitando. Não, não, não. Não, não. Caramba, caramba. Tá feio a nada, porra. Olha, acho que eles vindo aí, o Elton. E tu tá fazendo o quê? Você vai perder de novo. Você é ruim. Perdeu? Você vai perder de novo. Aham. Vou deixar de ser ruim. E olha ali, já explotou mais um. E ele só vai na boa. Sabe que vai ter que entrar? Foi. Foi. Foi pra pegar de costa. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê o caralho? Tá aqui. Ele grita e riu, Boca. Ele se diverte com ele mesmo. Vambora. O Elton já pegou. Tá preso, hein? O Del Rio tá preso. Não tem pra onde ir. Deitar um. Xauã no chão. Ora, quem foi? Xauã no chão. O Del Rio vem pra cima. Não é possível. Não é possível. Tentou. Vai quebrar a mesa ali, o coitado. Matou 17 e morreu. Com a visão. Ah não, troca. Mata 15 e perde. Treme no 6x6. Foda, né? Não tava dando nem graça. Chega a minha cara tava desanimada. Aí eu vi ele se achando ali ou não. Coloca esse moleque no lugar dele, né? Não é novidade pra ninguém. Pode colocar MVP. Vamos dar queda na tela aí, família. Tamo junto. Ave Maria. Olha o Del Rio. Vem pra cima. Consegue subir o capa... Hum, tomou um pouco, hein? Vamos ver se vem agora o 2x1. Na 1. Na 1, P. É o 7x1, hein? Eu também achei que era o... Ah, olha o Del Rio. Já era, meu parceiro. O time do El Tinho. Passou o vápo, rapaziada. Acabou, irmão. Você subiu pra promedecer. Eu já era, acabou. Mano, sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Tipo assim, meu resnipe não abriu. Vão pensei que é desculpa, mas não é desculpa, mano. Eu tava jogando sem minha DPI, mano. Aí eu tava jogando sem sense, né, rapaziada? Mas é isso, mano. O time do El Tinho só passou de nós mesmo, porque vai pra repescagem hoje. Vai perder pro outro time agora que eles vão jogar. Olha o Mito. Olha o que faz o Mito. Meu amigo. Foi 2A contra o Mito. Que jogada. Agora é 1x1. O Pereira vai conseguir levantar os companheiros, porque todo mundo que sobrou da Dólar... Vai brincando. Vai brincando com o Kaique. Já colocou mais um no chão. Ela foi pro aberto, folha. Toma, o espado. Acabou. Pra cá, né, que ela não ia ter repescagem? Pra cá, não precisa nem ir lá, não, né? Não, deixa aqui. Olha o terror. Olha o terror. Quero saber quem que a gente vai pedir pro Felp. Tem que trazer o Ghost, Felp. Bem, até aqui estava assim. Jogaram as 8 equipes e avançaram 4. E assim ficaram as semifinais. E então o time Moreno vs Cris deu o que falar. Primeiro round, as Cris venceram com facilidade. O Mano Max tá vindo na USP. Que ruim, a risadinha. O Tremião, o Tremião, o Tremião, o Tremião. O Tremião, o Tremião. O Tremião. O Tremião. O Tremião. Olha lá, Mano Max. Os caras estão válido aí no baixinho da hora. O Mano Max, Tik Tok. Oi! 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 Já garante o primeiro round. Oi! 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 Ai, 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 ai! Vamos começar a jogar. Vamos começar a jogar. Agora ficou bom. Não levanta não que eu vou começar a jogar. Eu gosto do time do Morena assim, mano. Parece que a molecada se solta. Os caras abandonam. Vai tomar S7 a 0. Vai tomar S7 a 0 e fica calado. Vai tomar S7 a 0 e fica calado. Vai tomar S7 a 0 e vai ter que ser calado. Senta! Segue, ele derruba, mas vai levantar. Tira minha roupa! 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 Tira minha skin! Tira minha skin! Tira minha skin! Ó, o Moreno agora correu, hein? Correu pra se posicionar. Pegou, vai finalizar. Não finalizou ainda. Sabe que o Mano Max tá por ali, já elimina o clump. Oi, papu! Seu nerd! Afimaria! O V2 do Mano Max, será que rola? Você é nerd! Você é nerd! Você é nerd! Vai estudar! Seu nerd! Fica quieto! Vai estudar! Você é nerd! O Mone tá focando... O Mone tá focando... O Mone tá focando ali, ó. Professor, eu quero ver as kills. Como é que tá as kills? Vai tomar bronca ali, hein? Mas, pô, tá fazendo... Eu acho que não tá passando do limite, não, né? O cara tá indo pra boa. Você é nerd! Não tá xingando a mãe! Não tá falando palavrão! É... Ah, é, né? O 2D perdeu a conta aí. Falou que vai ser 7x0. X1 agora. Hummm... Pegou, derrubou, pegou. 1v1, hein, papai? Hummm... Flamp! Flampizado! Não encaixou! O AK tá... 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 Eu sou muito bom! Eu sou amemorando... Não, esse amigo deve ter vários 3 aí... O AK tá... 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 Os cara esquece de jogar, pô! Os cara não tem nem... Não, tá nem comprando nada! Não! Deve tá indo jogar sem... Sem gelo, tá ligado, mano? Ah, tá... E tá aí, né? É o 5x2! Outro, outro! Cê viu? Sabe o que rolou? Bate! Pra cá, moren! Tá pra lá? Copiar a cara de ti! Tira 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 aquela cara de ti! Louf! O AK tá de ti! Estado de ti! Ou a caia do OS! Oh hitch! Eu vou, eu vouaćá, então tear a cara de chi! Tá toando aí e... Ven... Que metresque! Olha o tio lá no fundo... Só da risada! Só da olha! Gostei uma coisa... Agora eu quero verwiём! Olha ela, minha cara! Olha! Olha! Olha na minha cara! Você é nerd! Você não vai jogar! Você é nerd! Cabelo de miojo! Você é nerd! Você não vai jogar! Olha na minha cara! Cabelo de miojo! Eu falei pra você que eles vão continuar! Já tem mais capa do Mano Max pra cima! Tá confiante! Tá com a mira em dia! Mas tomou, hein! Confiou demais e tá aí! 6x5! Já tem jogador eliminado! É o 6x6! Até o tio 9! O tio 9 só levanta da meia e tá vendo, né, Trapa? A confiança do tio! Derrubou! O tio vem da jogadaça! E agora, meu amigo? E agora? Vai fazer o quê? E faz um tempo! E aí, meu amigo! Que ele? Que ele? Pega assim! Pega assim! Pega assim! Olha essa radinha do Mano! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Espera aí! Só calma, só calma! Ei, meu nome é meu nome! Não, não vou ser juntado! Olha aqui, segunda vez, segunda vez isso ai, a produção de novo, pula lá, pula o cara no braço do carro esquerdo! Não pode farpar mais? Não pode farpar? Não pode farpar? Não, calma aí! Por quê? Segunda vez a produção já rouba! Não, pera aí! Calma aí! Ó, calma aí, calma aí, silêncio aí, silêncio aí, silêncio, silêncio, silêncio todo mundo aqui, pera aí, 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 uma coisa é pra par, tá bom? Uma coisa é pra par, uma coisa é ser desrespeitoso, isso aqui é um campeonato, existe o fair play, você não pode culpar a produção não, perdeu, quando você ganhou, você culpou a produção, quando bateu no seu ombro? Bateu no meu ombro, de qualquer jeito! Perdeu a sense? Perdeu a sense? Vai chorar, mas é assim não! Pera aí, vamos, vamos, gente trabalhando aí, cansada, pra fazer o show pra vocês, o que todo mundo fez aqui, pra vocês chegarem e ficarem falando de produção, isso eu não concordo não, ó, isso eu não concordo não! Na Coelho, não só eu, como muitas outras pessoas, pra fazer o campeonato acontecer, eu fiz esse convite aí pro Moreno, porque a Elite acabou se desmanchando, infelizmente, né, a gente vê algumas, muitas equipes aí se desmanchando no nosso cenário emulador, e a gente tentando fortificar cada vez mais, e aí, é isso, né, rapaziada, a gente encheu a moral do moleque lá em cima, falando que os moleques estavam chamando a molecada nova, que não tem nome aí, pra, pra querendo ou não, dar aquela visibilidade e tudo mais, e eu não vi nenhum problema ali de produção em tocar, até porque, tropa, a gente tenta controlar pra não rolar umas paradas desrespeitosas, entendeu? Entendeu? Pessoal, acho que você merece um pedido de desculpa de verdade, não, olha, não gosto muito de você! Na hora da emoção, fique tranquilo! Desculpa aí pra todo mundo, tropa! Tamo junto aí, tropa, por desculpar todo mundo aí, eu errei, tô ligado? Foi na hora da emoção, tava nervoso, tá ligado? Tamo junto aí pra quem aceitar mais desculpa, tamo junto pra quem aceitar mais desculpa! Tem campeonato pela frente ainda, mais! É, lógico! O Flup também brincou, respeita aí, por favor, nerd, gótico, depressivo, cabelo de miojo! O Moreno ou comentou também, e o Flup elogiou de volta, né? Ficaram na resenha e... É isso, o Bach também, o Tio Novo também, e o Moreno foi até para os treinos tópicos do Twitter ontem, depois disso tudo! E o que você está vendo agora é o chaveamento final, meu parceiro, tem CPN sábado e tem CPN domingo! Diretor do Fluxo, o LP, o Jota, tocaram uma ideia muito interessante em sua live, e eu trago aqui pra vocês sobre o futuro cenário emulador, NFA, presencial, hop-har e muito mais! Você sente confiança, cara, que pode acontecer algo mais oficial assim? Eu tô, assim, eu tô muito, não, oficial não, oficial eu acredito que não, oficial pra mim é... Também acho que não, eu me ajudo, mas pelo menos algo mais organizado. E eu não acho que precise, tá? Sou da... Eu acho que vocês são mais ligados aos emuladores, vocês ficariam até tristes se oficializassem depois de um tempo, tá ligado? Depois de dois, três vezes... Com certeza! E aí é que ele impediu um monte de coisa! Não era isso que a gente queria, tá ligado? Eu acho que essa liberdade que o emulador tem de fazer o que... Camp direto e tudo mais! Fazer o que quer, fazer o que quer, ter essa liberdade, porque ter um perfil de profissional diferente é muito melhor, tá ligado? E, pô, eu acho que a CPN que meteu, se eu não me engano, cento e poucos mil lá no YouTube, aquela ali é gigantesco, tá ligado? A Nobru também, pô, a própria CPN do Nobru. É, docento e poucos, o NFA botou noventa e quatro, eu acho, noventa e cinco, um bagulho assim, é legal, cara! É legal! É gigantesco, é gigantesco! Pô, aquilo ali vai ser legal pra caramba, cara! Porque eu, quando era fã, eu, em 2014, 2015, eu era muito fã de LoL, tá ligado? Eu era muito fã do BRTT, do Cami, dessa rapaziada. E eu queria muito estar ali vendo essa pessoa, tá ligado? Pelo meu jeito mais tímido, eu não tirava uma foto, não fazia nada, mas eu queria estar ali vendo, assim... Não, a gente falou aí, já falou... Esse cara, presencial, outra parada! Viu lá no presencial da NFA, pô, a torcida chegou lá, você vê como os vídeos ficaram, como o torcedor da Luz ficou lá... É diferente essa aproximação, velho! O pessoal falou assim, gente, é caro, não é que seja caro, mas não é um preço que todo mundo consegue pagar, porém, a NFA proferiu optar por um lugar grande, que caiba muitas pessoas e que, consequentemente, vai ter mais atração. Ela não tá vendendo só a atração NFA presencial, ela também tá vendendo o parque, tá entendendo? Vou falar com ele também, tem reunião com ele, vou falar com ele também, essa questão pra eles conseguem alguma coisa também, mais alguma coisa. Mas, mas, olha, eu acho, eu acho que a NFA vai fazer alguma coisa, tá? Eu acho que a NFA não vai deixar, por exemplo, 15 mil ingressos à venda não, tá entendendo? Eu acho que ela vai, ela vai fazer um negócio legal pra trazer uma galera que não pode, ela sabe que botando ingressos a 140 reais, não é todo mundo, não vai lotar 15 mil cadeiras. Ela sabe que não, tá entendendo? O que não pode fazer é depois abaixar, porque quem comprou, depois abaixar, porque quem comprou e... Não, abaixar não vai não. Eu acho que não vai abaixar o tempo que eu achar não. Eu acho que a galera da... Quem comprou agora vai, pô, paguei ingresso lá em cima e tal, aí chegou perto e os cara abaixou aí, é fico. E a galera da NFA com certeza já fez o que eles poderiam, mano. Aquele valor é o que eles poderiam fazer, tá ligado? Eu acho que não tem, que não tem nem tipo, ah, vamos colocar um pouquinho acima, não existe esse papo. Queria morar em São Paulo? É, tem... Faz uma, como é que fala? Uma excursão, pô. Chama a galera da escola. Mete em marcha. Fala lá com a direção da escola, fala assim, pô professor... Galera, a galera não usa o Twitter pra tanta coisa bosta. Por que que não usa o Twitter pra coisa boa, por exemplo? Galera, quem aqui do Twitter realmente tá animado pra ir pra final da NFA? Alguém quer fechar um ônibus aí, uma excursão, saindo de tal ponto de partida? Vamos ver, a gente faz um grupo, organiza, vocês tocam? Eu acho que tem uns grupos já. Pessoal não faz. Pessoal não faz isso, tá ligado? Pessoal não faz isso. Pessoal gosta de ficar no Twitter esperando a roda do anel de não sei quem pra ficar falando de fulano enciclando. Tem fandom aí que tem 15 mil seguidores, tem 10 mil. Atinge muita gente. Fala assim, galera, tô pensando em organizar... Vocês não querem ser porta-voz de torcida? Cadê uma organizada da Luz Grandes aí? Cadê uma organizada do Fluxo? Dos Crias, tá? O GB, os meninos lá, da Luz, o Rian... O Rian... É... O pessoal da Loud, o Robert, tá ligado? Cadê, tipo, o pessoal pra saber, tipo, fazer um negocinho legal aí? Porque isso dá pra organizar tranquilo, pô. Dá pra organizar tranquilo, tá ligado? Ah, vai ser quanto? Mano, o ônibus vai sair 600 reais e de volta. Beleza, junta 20 pessoas. Também que é só o começo, né, cara? Demais. Ah, eu não vou conseguir ir nesse, mas vamos ter outro. É. Ah, talvez seja mais perto. Vou tentar ir embora em Santos. Pô, sem 0,5, não. Vai sim, vai. Tá, quem tiver a oportunidade, rapaziada. Quem tiver a chance, vai sim, que vai ser um evento da hora. Vai ser histórico, gente. Vai ser uma experiência foda. Vai ser histórico, pô. Ah, mano, mas isso é sério, mas isso é verdade, mano. Tem muita gente ainda aí, tio? O Fluxo Tvara tinha tudo pra ser um jogo pica, mano. É um jogo pica, mano. Mas assim, gente... Mas caiu muito pouco, né, velho? Normal, é... Cara... Normal não é não, fã. Cauê, é porque é o seguinte, mano. Já... Já viu a teoria? Quanto maior... É... Sei lá... Como é que é o nome? Quanto maior o negócio, maior a queda? Então... Vocês entenderam? O Free Fire, mano... Essa aí, eu gostei. Essa aí foi boa mesmo. Quanto maior caiu... Então... Porque eu vou te explicar. Cara, o Free Fire foi algo que ninguém entendia, mano. É... Simplesmente estourou... E, mano, estourou pra pessoas que nunca assistiram a um live na vida. Aí, o que que acontece? Aí... Da hora, maneiro. Só que aí, os caras começaram a assistir live dos outros. Aí, falou... Nossa, mano, gostei desse jogo aqui. Aí, os caras foram se dividindo, tá ligado? Você pode ver que o público... Eu tenho quase certeza, mano. Mas aí, óbvio... Essa aqui é o... Essa? Eu acho que... Eu acho que a maioria da parte foi com o... O erro deles mesmo. Cauê, pandemia, irmão. Pandemia, irmão. Pandemia, irmão. Fica lá. Mas, mano... Todos os jogos, Cauê, tem... Diminuíram o público de live. Tá bom. Então me fala aí, Cauê, quem que pega o público de live de CS antigamente? Quase ninguém. Só o Fallen. Esses caras. Quem que pega o público de LoL? Só os caras que sempre pegou, Cauê. Não tem cara novo. O cara perguntou aqui, Gê. Pergunta ao Gê por que eles aproveitaram o Cruel e não o Itachi. Cara, posição. É posição, é. É posição? É porque o Itachi tem posição de CS? O Itachi é granadeiro e ele teve toda essa formação na base como granadeiro. Aham. E... E aí tinha aquela opção de, ah, eu posso tirar o... Colocar o... O K9, no caso. Colocar o Itachi e passar o CS pra frente, ou... Mas aí é um... Pô, o Cruel, ele... O Cruel, além de ser Rush, ele ainda era CPT da base. Então ele... Ah, então já tem mais a... É, ele muda aquela parada... Aquele paciente também, né? Precisa só preço também pro Japa. Às vezes o cara também já solta lá no Rush também. Ele muda aquela parada... Pô, vocês que são coach, vocês sabem... Aham, não. Isso aí faz total diferença. Ter o capitão de Rush e o capitão de rotação. Não é... Não precisa ser os dois na mesma pessoa, tá ligado? É verdade. Isso é... Isso é foda mesmo. Não, o nosso time mesmo, você vê, porque... Tipo, nossos Rush... Tipo, o Complexo faz caldo de rotação e tudo. Os Rush desenrola tudo na hora da cal, né? Aham. É terror, gosto e mito passando confiança na frente, pô. O suporte tá vendo nada, né? Aham. Vendo a visão panorâmica ali, mas ele não tá vendo o que tá acontecendo no gelo ali. Colado no gelo. Não sabe o que tá acontecendo. Então tem que ter alguém. Nos vemos lá!